Fala, Deus Cachorro, beleza? Bem-vindos ao bom jogo da 37ª rodada, já tô avisando agora. Você que é Santista, você quer ver desabafo sobre o Santos, vou deixar o Santos por último pra falar sobre o Santos, vou falar de todos os jogos primeiro. Você tá com o peito cheio. Tô com o peito cheio, tem que desabafar pra não ficar ali o rosto. Você falou mesmo comendo o ano que não vai cair, você que tá preocupado. Tá tudo bem. Mas ó, vou falar sobre o Santos por último. Então vou falar de todos os outros jogos, fazer a análise da rodada normal, tá? Então, você que é do vento e peixão e tal, não sei o quê, eu vou fazer tudo aqui, tá? Eu vou descascar o Santos aqui, então fica tranquilo, mas vamos falar de toda a rodada como um todo de novo. Vamos falar dos outros jogos, né? E já de antemão, agradecer a Bahia e Vasco aí por toda a ajuda que vocês deram aí. Porque olha, rapaz, mas vamos lá. Primeiro jogo da rodada, a gente teve... Aliás, vai lá na rifa, né? Você quer me ajudar e me deixar um pouquinho alegre? Compra a nossa rifa. Exato, vai lá. Deixa o Eduardo feliz aí, porque ele tá triste. Não sei o porquê, o Santos não tá nem aí. Não vai cair, não vai fazer nada. Pô, não vai acontecer nada. Futirinhas.net, tá certo? 15 mil no Pix. Vamos falar do dinheiro só, depois se você quiser comprar. Exato. No furgão, você compra. Exato. 15 mil no Pix para o vencedor, tá certo? 1,99 por número. E para quem adquirir mais números, 15 mil também para o primeiro colocado, 12 mil para o segundo e 8 mil para o terceiro. O sorteio é o dia 16, prorrogada a data, 16 de dezembro, às 7 horas da noite. E aquele problema aí é dia 9, né? Sim. Mas pulou para o dia 16, porque teve aquele problema técnico lá do servidor ter ficado... Caiu, né? Durante cinco dias. Então, dia 16. E só um alento. As pessoas... Ah, vocês estão fazendo tanta rifa. Primeiro, a gente tá fazendo tanta rifa por quê? Porque a gente tem um emprego que tá bem complicado a situação. Então, a gente tem que se resguardar. Muito o que a gente tava aplicando no estúdio, a gente teve que aplicar pra gente. Também é uma forma da gente... Tá bom? É um outro tipo de renda também. Não é só pro estúdio também, ué. É um negócio que... Não, mas estamos fazendo um tipo de renda. Exato. É outra renda também. Mas o emprego tá bem atrapalhado. Tá bem atrapalhado. Então, é um tipo de renda a mais. Além de ajudar em tudo, né? Não só no estúdio. Ajuda em tudo. É uma renda a mais do Futirinhos. Pois é. Não quero depender disso, mas por enquanto a gente tá dependendo. Enfim. Continuando, Rafael. Você acha que você vai... Exato. Você tem a chance de ganhar um prêmio. Porque os prêmios são legais, ué. Então... É lógico. A gente entrega tudo certinho. A gente tem a pretensão de vender 60% da rifa. Por isso que a gente resolveu adiar, tá? Vamos lá. Primeiro jogo da rodada. Um jogo sem importância, Rafael. A derrota do Corinthians na Nenhum Química Arena, que a gente fez até pós-jogo ontem. Então, se você quiser, você volta aí, que a gente fez o pós-jogo de Corinthians e Inter e de Atlético Mineiro e São Paulo. A gente falou dos dois jogos. Quase 10 minutos de cada um. Ou por volta de 10 minutos de cada um. Mas, enfim. A gente vai passar no resultado, como a gente já fez pós-jogo. O Corinthians perdeu para o Internacional. O Mano Mineiro chorou no final lá, falando que o Inter recebeu bicho triplicado. Como se fosse um motivo para isso. Enfim. Não mudou nada. O Corinthians tá garantido na Copa Sul-Americana. Ficou a atenção àquela coisa do Cássio. Tudo o Cássio falando que poderia sair e tal. E o único jogador de todos os graúdos que aceitou uma redução salarial foi o Juliano. Os outros não aceitaram. Nem Renato Augusto, nem Cássio, nem Fagner, nem Gil. Então, a tendência é que eles saiam. Mas é que acabariam os contratos. Então, eles aceitaram reduzir para continuar. Agora, o Renato Augusto, por exemplo, não aceitou. Então, muito obrigado, Renato Augusto. O Augusto Melo, lá, o novo presidente. Agradece, faz uma homenagem. Muito obrigado a tudo que você já fez pelo Corinthians. Mas, já que você não aceita a redução, sinto muito. Vida que segue tanto para o Corinthians quanto para o Renato Augusto. O cara ama tanto o Corinthians. Está no momento da carreira dele que ele não consegue mais entregar o que ele entregava antes. Por que ele não pode ser humilde também e falar, pô, eu não consigo mais entregar o que eu entregava quando eu fiz esse contrato. Então, eu posso receber mesmo. Não é problema nenhum. E aí, ele não aceita, meu irmão. Vida que segue. E eu também duvido que algum time do Brasil pague mais de um milhão para o Renato Augusto hoje, nas condições que ele se encontra. Pois é. E outra coisa. Agradecer o Corinthians pela ajuda contra o Vasco também. Obrigado, Corinthians. Se não fossem vocês. E se não fossem o São Paulo contra o Bahia também. A situação estaria alarmante. Mas, Corinthians e São Paulo salvaram o Santos até esse momento. Mas, de novo, continuando. O Atlético Mineiro venceu o São Paulo. Um jogo bem complicado. Um jogo bem difícil. O São Paulo foi melhor. Mas, o Atlético conseguiu o gol no final. Tá certo? 2x1 para o Galo. Se manteve na briga pelo título. Mas, a gente já vai para o Palmeiras. Cara, muito difícil perder esse título. O Palmeiras já está com o título. Com as duas mãos na taça. Nove dedos, né? Se fosse o Lula, era 100% dos dedos que tem na taça. Mas, no Palmeiras, falta um dedinho para ficar com os 10 dedos na taça. Agora, se fosse o Fabinho polidactilia, a porcentagem seria menor, né? Porque ele tinha 12. Pois é. Pois é. É verdade. Aí, estaria com 11 dedos na taça, faltando o décimo segundo. Mas, o Galo venceu. Faltando 3. Pensou obrigação. Mas, a gente vai até falar da última rodada para ilustrar. A gente vai passar nos resultados primeiro. Depois, a gente vai falar da última rodada. Hoje, o Flamengo também venceu o Cuiabá 2x1. Num pênalti para o Cuiabá que foi muito inventado. Muito inventado. Ah, mas o melhor do jogo não foi nem o jogo. Foi o Davidson sendo substituído lá. Sim. Desculpa, gente. Pedindo desculpa, desculpa aí, gente. Foi o Davidson. É libertador, né? Eu vou lá contratar o Davidson para o ano que vem. Pois é, cara. Mas, enfim. O Flamengo venceu por 2x1. Acabou assim. O Flamengo também se manteve na briga com o sonho. Mas é muito difícil também. Mas ficou marcado pelas despedidas, né? Principalmente pela despedida do Felipe Luiz. Que, sim, foi um grande jogador. Um grande craque mesmo. Um gênio da posição. Não é aquele lateral veloz, driblador. Mas é um cara que é um construtor. Calma aí, Eduardo. Calma aí. Você está banalizando. Cara, não. Gênio? Carreira da... O cara é muito fera. Muito fera. Gênio? Não. Craque da posição, né? Gênio é Pelé. É que eu vou falar. É um gênio da posição e tal. Mas, assim, um grande craque da posição. É mais grande carreira. Hoje em dia é só Matheus Bidu que eu consigo ver. Nem o Marcelo, hein? Mas, cara. O Flamengo venceu. Também nutre o sonho. Mas muito complicado. O Palmeiras também venceu. Tive que fazer 3 gols para valer 1, né? Eu acho que o terceiro gol do Palmeiras seria o segundo, na verdade. Eu acho que a bola não saiu totalmente, mas a câmera é complicada. Inclusive, eu tomei red por causa desse gol aí que tiraram. Sim. O Palmeiras venceu o Fluminense por 1x0. O gol do Breno Lopes. O Kennedy teve mais chances, vai. Teve. Assim, não vou falar que o Fluminense foi cagando com o jogo. Os caras do Fluminense jogaram, né? Mas o Fluminense foi com todos no reserva. O Ganso, o Marcelo, nem viajaram. Nem viajaram. Então, assim, o Fluminense foi na dele. Foi para completar a bela e também, caso perdesse, era bom para o Flamengo ser campeão, né? Que é a chance. Exato, porque eu até falei. O Fluminense, ele ganhou a Libertadores e ele tirou o título do Botafogo e do Flamengo. Basicamente foi isso. E quase... E até ajudou o Vasco um pouquinho, né? Ganhando do Santos. Mas o John Keane também teve uma chance lá que o Everton fez uma defesa boa, pô. Eu não acho que entregou por entregar, por exemplo. Não, não, não. Entregou. Só foi poupado. E aí é a escolha do Fluminense, cara. Não, é essa aí, sim. Exato. O problema dos outros não é do Fluminense. O Fluminense tem que resolver os problemas dele. Cada cachorro... A gente fica com raiva. Exato. Então, assim, já que entrou no Palmeiras, Galo e Flamengo, o Palmeiras tem um saldo de 31 positivo. O Atlético tem um saldo de 23, que é 8 de diferença. O Flamengo tem um saldo de 15. Ou seja, para o Flamengo ser campeão, ele tem que fazer uma senhora goleada, a margem de todos os tempos, e o Palmeiras tomar a goleada. Para o Atlético ser campeão, é mais ou menos o seguinte. O Atlético tem que ganhar seu jogo por um 5 a 0, do Bahia fora de casa, e torcer para o Cruzeiro golear o Palmeiras. O Cruzeiro que não cai mais. Você acha que o Cruzeiro vai entrar com o freio de mão... Acha que o Cruzeiro vai entregar... Vai golear o Palmeiras, vai entrar para ganhar. No mínimo, eles vão fazer um acordo com o Palmeiras. Ô, o empate está aí. Não, mas mesmo se ele entrasse, qual a chance do Cruzeiro golear o Palmeiras? Se o Cruzeiro precisasse... Se o Cruzeiro precisasse disso para ser campeão, também não ia conseguir. Exato. Porque o que salvou o Cruzeiro foi um empate do Cruzeiro no Engenhão contra o Botafogo 0 a 0. Nada mais emblemático para o Botafogo do que esse 0 a 0 e a saída do time do G4. Pode falar, Pepe. Onde está o Botafogo hoje, Eduardo? Quinta posição. Pode falar. Quem falou que não estaria no G4? O Pepe foi o primeiro a falar, cara. Eu falei. O primeiro... E vamos nos colocar nesse ponto. E longe, hein? De longe. O Pepe foi o primeiro da imprensa esportiva brasileira a falar. O Botafogo no fim de entre os quatro, no final do campeonato. Quando o Botafogo começou a tropicar. Dez jogos sem vencer uma partida, meu. Isso é louco. Foi naquela derrota para o Flamengo no Engenhão, a primeira vez que você falou? Ah, não lembro. Está no Twitter. Mas, pelo amor de Deus, é o psicológico derrotado. Ali já tinha de saco, já era. O Grêmio... O Bragantino venceu o Curitiba por 1x0. Não mudou a vida de ninguém. O Bragantino se manteve na Libertadores. Está na pré-Libertadores de todo jeito, tá? O Grêmio venceu o Vasco. Gol de Luiz Cito Soares. Que, cara, possivelmente é o craque do campeonato brasileiro, tá? O Soares foi muito importante para essa colocação do Grêmio aí. Ele foi hiper decisivo. Eu acho que é o jogador que mais... Mais de 80% dos gols do Grêmio. E quando esteve em campo, sim, é verdade. Então, assim, fez muita diferença. E outra, o Grêmio vem de um rebaixamento, tá? O Grêmio flutou pelo título. É, exato. Fica o gostinho de cocô que poderia ter ido mais longe. Talvez até, obrigado. Mas, vindo de onde veio, veio da Série B. Geralmente você sai da Série B. Você passa um ano ali com menos dinheiro. Aí você volta. Um ano para você assentar. Tipo, o Cruzeiro. O Cruzeiro subiu. Se manteve, mas balançou muito. Já o Grêmio, não. O Grêmio lutou em cima da tabela a todo momento. Mas o que pega para o Grêmio aqui... O Grêmio, por exemplo. O Grêmio, ele tem o segundo melhor ataque do Brasileirão. Só que tem a quarta pior defesa. Então, o Grêmio marcou 60 ou 54, cara. É complicado, né? O Bahia, por exemplo, tomou menos gols com o Grêmio. É. No Brasileirão. Então, isso conta muito na hora de pôr na balança. Mas, enfim. Grande arrancada do Grêmio. Grande campeonato. Eu acho o gremista hoje, ele não tem nada do que reclamar. É lógico que você fala de tamanho de clube. A gente sempre fala... Essa discussão de quem é o maior do Brasil, para mim, é inútil. A gente sabe. E a gente está falando de time grande aqui. Mas, assim... É um time gigante, mano. Maior, menor. Você quer ver seu time campeão ali. É na hora ali. Exato. Aí, se eu sou campeão... Ai, meu time... Pois é. Mas, venceu o Vasco, que deixa a situação do Vasco ainda complicada. Porém, passa aqui. O Fortaleza venceu o Goiás por 1x0. O Fortaleza não tem mais nenhuma chance de rebaixamento também. E o América, que aqui foi o jogo que, para mim, pode ter selado o rebaixamento. Pode ter selado o rebaixamento. Porque o América venceu o Bahia por 3x2. Chegou a estar 3x1 para o América. O América fez 2x0. O Bahia diminuiu. Depois, o América fez 3x1. O Bahia diminuiu. E aí, teve um lance muito polêmico. Que poderia ter sido pênalti para o Bahia em cima do Biel. Mas, a falta foi fora da área. Acabou originando uma expulsão do América. E o Bahia, rapaz. Depois disso, foi um massacre. O Bahia empilhando. Foi um avalanche de chances. O Ademir perdeu o gol lá embaixo da trave. Porque acho que o Iroberto perdia. Mas, ele ia chutar na trave. O David faria naquela fase do Flamengo. Então, cara... O David, coitado, ficou marcado só por causa do finalzinho. Pois é. O David jogou muita bola. Não, o David eu considero o ídolo do Santos, cara. Ele jogou muita bola. Mas, é... O Bahia, com essa derrota... É porque essa derrota do Bahia é complicada. A gente fala... É que foi para o América, cara. Tudo bem? A gente esperava. Não podia acontecer. Eu até falei. Eu acho que o Bahia vence o América fora de casa. Ainda tem aquela história do Pix. Com o América falso que não queria os Pix. É do Dilopes. Só ele não movimentou o ânimo dos malucos. Sim. O Dilopes, o humorista, já participei do podcast dele, prometeu 50 mil para o cara que fez o gol da vitória do América. Então, mano, vou até olhar. Gente, eu fiquei com o olho nos jogos, mas eu fiquei assistindo o Santos. Me desculpe. Hoje eu não fiquei analisando o jogo. Hoje eu fui torcedor. 100% estou passando os resultados. Mas quem fez o gol do América, o terceiro, deixa eu ver aqui, porque fica na ordem, né? Bom, Renato Marques fez dois e Ricardo Silva fez um. Deixa eu ver aqui quem fez o gol. Lances. Fala aí, velho. Caramba, bicho. Aqui, ó. Espera aí. Primeiro gol. Voltei aqui. Lance, 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 lance. É edição no Pedro. Lance, lance. Gol do América. Gol de pênalti, Everaldo. Foi 1x0 para o Bahia, na verdade, minto. O Bahia fez 1x0 e o América virou para 3x1. Isso é verdade. Eu estava na transmissão na casa da TV. Aí o América empata com o Ricardo Silva. Depois, Renato Marques. O Renato Marques fez o terceiro gol do América. Então, ele vai ganhar provavelmente 50 contos do Di Lopes aí. Parabéns para o Renato, que conseguiu ganhar uma feupuda quantia de dinheiro. Aí, Bauman, está vendo? Está vendo? Queria eu fazer esse gol, hein? 50 contos na conta do... Pois é. Enfim. E, por último, falar... Atlético Paranaense 3x0 no Santos, cara. Enfim. Agora eu vou descascar, tá? Falando da rodada aqui. Vou até abrir aqui o vídeo da rodada, Pepe, para a gente mostrar aqui. Espera aí, que eu vou pegar a minha linha aqui, que eu quero ver você. Tá bom. Está aí a rodada como um todo. A gente tem ainda a última rodada. É claro que, dentro do que eu imaginei que seria esses últimos três jogos, já errei tudo, basicamente. Achei que o Bahia venceria. Achei que o Vasco venceria o Corinthians. Achei que o Santos empataria esses dois últimos jogos. Eu já não sei de mais nada, né? Achei que o Santos venceria o Fluminense, empataria com o Atlético e empataria com o Fortaleza na última rodada. Você lembra uma sequência de três jogos do Santos que eu falei que o Santos fazia dois? Não lembro qual foi. Faz tempo já? Não. Foi esse? Não lembro. Foi esse. Que o Corinthians estava com não sei quantos. Eu falei, vai passar esses nove jogos e o Santos vai passar o Curtiras. Ah, eu acho que... Não, mas eu acho que o Santos até engatou uma sequência boa ali e depois começou a empatar muito. Não, acho que o Corinthians estava com 42, 41 naquela época. Sim, pode ser. É, aí tem que pegar vídeo antigo e tal. Ah, eu não vou pegar também. É. Aqui é a última rodada, tá? A gente tem aqui Goiás e América já rebaixados. Fluminense recebe o Grêmio. Vasco recebe o Red Bull Bragantino. O Red Bull vai sem pretensão nenhuma, porque o Red Bull... Não vai pra vaga direta, né? Não vai pra vaga direta porque ele tem três vitórias a menos que o Grêmio. Então, não tem como mais ir pra vaga direta. Então, pode ser que o Vasco consiga uma vitória contra o Bragantino, tá? O São Paulo recebe o Flamengo. Também sem pretensão nenhuma. Provavelmente vai poupando. E o Flamengo talvez vença esse jogo, mas é aquela coisa, precisa fazer muitos gols. O Santos recebe o Fortaleza. Também sem pretensão nenhuma, mas enfrentou dois times sem pretensão nenhuma e tomou 3x0 dos dois. Então, já não cravo mais nada. O Cruzeiro recebe o Palmeiras. Provavelmente o Cruzeiro vai abrir as pernas pro Palmeiras. Ou pelo menos empatar, porque o empate já é titulo do Palmeiras. O empate acabou por dois. O Inter recebe o Botafogo. O Botafogo já mostrou que tá de férias com esse empate com o Cruzeiro. O Coritiba recebe o Corinthians, já sem pretensão nenhuma. O Bahia, desesperado, recebe o Atlético Mineiro. O Atlético ainda sonhando. Mas... Ah, mas não. Não tá sonhando. Eu acho que até aí cabe uma esperança pro Bahia. Porque não tá sonhando. Não tá. A grande... E o Cuiabá recebe o Atlético Paranaense. A grande incógnita passa a fazer o Santos. Porque o Santos vinha de jogos sem perder, sete partidas sem perder, pontuando toda rodada. E toma dois, 3x0. Um em casa e outro fora. O Santos hoje, hoje contra o Atlético Paranaense, e aí eu vou entrar no Marcelo Fernandes, porque eu tenho que respeitar. Se não fosse ele, o Santos já teria sido rebaixado, tá? Então a gente tem que separar as coisas. Mas, eu não sei o que entrou na cabeça dele, que nos últimos dois jogos ele resolveu inventar o Mendoza de lateral esquerdo. Sendo que tem o lateral esquerdo lá pra jogar. Por que que ele bota o Mendoza de lateral esquerdo? Outra, precisando vencer jogo, você tem que chutar pro gol, mano. Ele resolveu repetir o que os outros técnicos antes dele faziam. Não atacar. Ficar com medo. Medo de ganhar. Mano, se você não tem vontade de ganhar, não adianta nada. Você vai tomar gol. Você vai tomar gol, cara. E o Atlético hoje, diferente do Fluminense, ele não fez uma força pra ganhar o jogo, não. Ele atacou quando deu. Segurou quando deu. O Santos tomou gol do Vitor Bueno, do Madson... Do William... Do William Bigode. Num passe do Bruno Pérez. Ou seja, tudo lendo isso. Mas tem que orar, né, Eduardo? Nossa, vamos orar, mano. Mas foi a festa. Foi tranquilo o jogo. Porque o Santos não fez nada. O Santos não propôs nada. Era uma jogada ou outra no desespero. Ficou aquela coisa. Toca pro solteiro, vê o que ele consegue fazer. Por que o Santos é ruim, Eduardo? Tem uns lampejos aí com o gordinho, meu. Você tava todo empolgado com cabeça fria misto quente. Ele é ruim, bicho. Senão ele... É o pastel tático. Pastel tático. É. É lógico. É lógico. Cabeça frita, mas também tá quente. É lógico que a gente fala de... Ele conseguiu fazer uma coisa muito positiva com esse mesmo elenco. Então a gente não culpa ele por montagem de elenco. Mas o Santos não fez naquele momento de... De um fato novo. O gordinho foi um fato novo. Era um amigão. Os caras naquele momento compraram barulho. Empolguei ele. E depois... Ele caiu na rocha de novo. Pode até ser. Pode até ser. Mas assim... Ele fechou... Ele acertou o time com três zagueiros, né? Ele tinha acertado o time com três zagueiros. Aí o zagueiro machucou e tal. Quando volta os zagueiros, volta todo mundo à disposição. Usa a merda dos três zagueiros, cara. Aí não deu certo com o Fluminense? Não vai dar certo mais. Vamos voltar pro 4-4-2. Só que com quatro volantes, mano. Você precisa ganhar o jogo, cara. Você não foi quatro volantes. Eu acho que ele só queria empatar, Eduardo. Não, é lógico que ele queria só empatar. Mas assim... Quando você só busca empate com o seu time... É um dos piores... É uma das piores defesas do campeonato. É a terceira pior defesa do campeonato. O Santos tomou 62 gols. Óbvio que você vai tomar gol, cara. Você tem que criar... Você tem que criar. Ó, só pra ter ideia. O América tomou 80 gols. O Curitiba 71. E o Santos 62. O Santos tem menos 24 de saldo. Se o Santos precisasse de saldo pra salvar da segunda divisão... Perrou. Porque, ó... É que assim... Se o Vasco vence... O Santos empata. O Vasco vence. E o Bahia vence... O Santos cai. O Santos não se salva com empate. O Santos tem que depender dos outros. E nesse momento, olhando agora... Pra mim... O Santos vai jogar a vida... Pensando na derrota do Bahia. Torcer pro Bahia perder. Torcer pro Bahia perder pro Galo. Mas pode ser aqueles jogos atípicos. Porque o Galo não vai entrar... Achando que tem chance de ser campeão. Eu acho que o Galo vai jogar... Pra ganhar mais. Não vai ser aquele ímpeto nosso. Às vezes, até pela broxada de saber que não vai ser campeão... O Galo pode abrir as pernas aí... Num momento psicológico ruim pro Bahia. Pode. Mas, ó... Eu acho que não vai acontecer. Mas pode acontecer. O Santos tem eleição dia 9. Que é sábado que vem. Tá? É eleição pra presidente do Santos. Quero saber em quem o senhor vai votar pra eu cobrar depois do mandato. Só vou fazer um vídeo ainda. Porque o sangue está nas suas mãos, Eduardo. Você votou num homem que disse que não gostava de futebol... E tinha raiva de quem gostava. Vocês são muito canadas. A culpa é sua, Eduardo. Você é o Pedro Certeza Santista. Seu microfone tá estourado. Fala abaixo. Eu tô nervoso. Porque você é o Pedro Certeza Santista. Vou falar. A nação... Eu, membro da nação Santista... Sei quanto eu sofri por suas opções eleitoreiras do Santos. Tá bom. Posso falar agora? Agora você pode. Quero ver sua explicação. Primeiro de tudo. Santos tem eleição pra presidente dia 9. Entrevistei três candidatos até agora. Vou entrevistar o quarto amanhã, segunda-feira, que é o Rodrigo Marino. E na quarta-feira eu vou num café da manhã com o Marcelo Teixeira pra entrevistá-lo também. Mas eu vou junto com outros jornalistas santistas. Não sei se vou conseguir entrevistar o Marcelo antes da eleição. Então eu vou nesse café pra pelo menos conseguir conversar com ele. O que é que vai ganhar? Independente disso. Vou conversar com ele. É. Ele falou que vai pão de queijo e pão com manteiga. Então tá tudo bem. Então, depois dessa quarta-feira mesmo, provavelmente à noite ou na quinta-feira, eu vou fazer um vídeo falando do que eu acho dos cinco candidatos e vou falar o que eu vou votar. Tá? Eu não quero influenciar ninguém. Falei, vota nesse porque eu quero o melhor. Não. Vou falar da minha percepção. É óbvio que na eleição passada eu votei no Reda. Eu nunca escondi, votei e tal. Essa frase aí, não gosto de futebol e tenho raiva de quem sabe, é porque ele disse em seguida. Eu não quero me meter no futebol. Vou votar gente competente nessa função. Você votou nele. Faz o R, Eduardo. Faz o R. Nem sei como é que faz o R, meu irmão. É assim. É assim. Olha lá o R. Mas foi isso. Runheda. Não, dá pra fazer assim também, peraí. Faz da Xuxa aí. A Xuxa fazia com as mãos rindo. Ah, sim. Aí, gostei. Ficou ao contrário? Não, tá certo, né? Tá certo, tá certo. Tá certo. Então, tá feito é. Mas, enfim, votei nele por causa disso, mas ele mentiu pro torcedor, né? Ele falou uma coisa e fez totalmente diferente. E a gente que acreditou é feito de otário, cara. É isso, né? E é aquela coisa, eu sempre falo. Você tem que cobrar de quem você vota. Eu não sei por que as pessoas deturparam isso. Você votou, você não pode cobrar o cara. Lógico que pode. Você votou nele porque você acredita que ele vai fazer uma coisa boa. E ele não faz. Naquele momento, você analisando quem tava junto ali, você achou que é o menos pior, talvez, não sei. Pois é. Ele já tinha... Ele já tinha seu candidato. Você votou nele que você não... Ah, eu votei nele, eu tenho que defender o candidato. Não, é totalmente contrário, eu acho, até. Tanto que na eleição anterior a que ele ganhou, ele também disputou, ficou em segundo lugar. Então, assim, ele se mostrava, até aquele momento, um candidato preparado. As coisas dele pareciam ser bem feitas. Por isso que eu, ao longo desse ano aqui, eu falei, bom, não quero entrevistar ninguém e tal, e as pessoas que eu não era pedir e tal. Ah, conversa com os caras, é importante até pra você formular sua opinião e tal. Falei, beleza. Aí resolvi entrevistar. Não ia abrir meu voto. Eu não quis fazer... Eu não quis campanha pra ninguém, como todo mundo sabe. Não ia abrir meu voto, tanto que eu vou abrir o voto dois dias antes da eleição. Mas, por quê? Eu não quero influenciar ninguém a fazer o que eu acho... Você pode também falar quem você votou depois que já tiver esse deleito aí. Também, né? Mas, assim, eu não quero influenciar ninguém a fazer o que eu acho certo, porque não cabe a mim. Vou dar minha opinião como formador de opinião, como criador de conteúdo... O dia da eleição, você acordando, tomando o seu cafezinho, lendo as notícias do Peixão, gravando você, filmando você, votando, é pela internet, não é? É. Você grava você votando e depois você solta, depois que sai o resultado. Também pode ser... E o seu candidato que você votou, ganhou ou perdeu. É, pode ser uma coisa interessante também. Conversei com todos os candidatos. Depois desse... Depois de conversar com o último... Eu abro se alguma coisa em off der pra falar também, né? Mas, aconteceram algumas coisas em off também. Mas é isso, cara. É muito complicado e o grande culpado de toda essa situação que o Santos passa... Porque são três anos, tá, gente? Não é esse brasileiro. Mas são três anos. É o presidente, tá? Ele que contratou errado. Foram 47 contratações. Se a gente aproveitou dez dessas... Não, fora os técnicos, né? Se a gente aproveitou dez... E, cara, de verdade, olhando pra trás, eu acho que ele começou bem. Por quê? Ele contratou a Ariel Roland, que era o técnico que a torcida muito pedia ali e tal. E depois aconteceu aquele monte de coisa lá e tal. De jogar bomba no hotel que ele tava. Aquelas coisas que ninguém entendeu, né? Ganhar Libertadores é obrigação depois daquela crise toda. Que eu acho que foi político. Mas, enfim, acabou saindo. E ele fazia todo mês, ele abria a live mostrando as contas. Ó, gente, esses meses a gente fez isso. Depois... E eu acreditei por bastante tempo. Falei, bom, até falei em vídeo aqui. Falei, pelo menos ele tá pagando as contas. Ele tá surpreendo. O que é isso, Eduardo? Ele abriu isso aí pra mostrar as contas? É fácil. Ele pegou de um jeito lá. Ele começou a dar uma seguraria melhorar. Falar, ó, tô pagando. Depois cai na conta dele, né? As ações dele começam a entrar no meio dessas contas aí. Não, então, aí ele divulgava balanço e tal. Ó, gente, agora a gente acertou tal dívida. Tipo, a dívida do Santos com o Barcelona. Acertamos essa dívida, não sei o quê. Então, assim, ele foi divulgando. Depois ele simplesmente parou de divulgar tudo. Parou de fazer o que ele disse que ia fazer. Aí contratou um monte de gerente de futebol que não tinha nada a ver. O Santos contratou chumbinho de gerente de futebol, cara. Ele contratou o Falcão por causa de um bem-amigos para dirigente de futebol, cara. Foi isso que ele fez, mano. E um monte de influenciador falando, ah, maravilhoso e tal. Falei, mano, vou ficar de olho. Pô, o Falcão nunca trabalhou nisso aí. Tomara que dê certo. Conhecimento de futebol ele tem. Mas ele nunca trabalhou nessa função. Eu não sei o que vai acontecer. O Falcão foi responsável para afastar o Soteudo. O Falcão foi responsável por trazer Paulo Turra ligando para o Felipão. Pô, o Falcão fez essas coisas. Então, cara, o Andrés Rueda, infelizmente, ele prometeu muita coisa. E a gente não está nem falando de título. Ele prometeu, ele falou, vamos sofrer, mas vamos montar time competitivo. E no final do ano passado, depois de encerrar o Campeonato Brasileiro, ele falou, ano que vem vamos lutar pelo título. Porque o Santista já sofreu demais e para o ano que vem a gente tem dinheiro. Enfim, foi isso que ele entregou. Ele comprou metade, falou que ia sofrer e que depois ia melhorar. Outra vez. Desse ano, o Santos não lutou para cair no Paulista. Mas foi eliminado na última rodada com 3x0 para o Ituano. Não, o Campeonato Paulista do Culeito e do Santos, pelo amor de Deus. E está até a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, o Brasileirão rei, lutando para não cair. Até a última rodada. Nos outros anos, ele escapou antes. E ele usou com esse formato. Pô, a gente terminou em décimo e em décimo segundo. Como se fosse o maior feito do mundo. Fora o que esse arrombado fez de falar publicamente. Não tem dinheiro para nada, gastando 12 milhões por mês de salário para os jogadores. É porque a gente vê o time do Santos e fala, porra, é um time ruim, então não gasta dinheiro, né? O Santos tem 50 atletas aí, os malucos gastando a roda. É uma das folhas salarial, uma das maiores. Mais alta. Acho que é quinta ou sexta. Bota Pogo, Bragantino, Fluminense. Todos têm folha salarial menor que a do Santos. Todos. Então, assim, como que os outros conseguem resultados e o Santos não? Quando vem um presidente, um dirigente e fala, a gente não tem dinheiro, é mentira, tá? Clube de primeira divisão no Brasil, principalmente os grandes, tem dinheiro. Não sabem usar. É isso. Ah, eu acho que eles até sabem, só não é em prol do futebol. É exato. Não usa direitinho, né? Opa, usa. Supostamente, né? Porque nem isso a gente pode falar, porque senão esses desgraçados ainda processam a gente. A gente usa direitinho, ué. É. Bando desgraçado. Mas, enfim, cara, é... Para os torcedores, tanto dos... Nem só o Santista, o Vascaíno, o torcedor do Bahia, se apega na esperança, cara. É a única coisa que resta. Se apegar na esperança, torcer pela mística, que se salve no último momento. É isso. Porque um dos três vai cair, né? A tendência é que seja o Bahia. Mas não duvido nada, já nesse momento, que seja o Santos. Que o Fortaleza vem até Santos, vença o Santos, o Bahia vença o Atlético Mineiro e o Santos cai. Não, o mais difícil que acontecer aí é o Bahia ganhar. De resto, tudo é possível. Não é impossível o Santos perder para o Fortaleza, não é nada. Não é. Nem o Vasco perder esse jogo também. O mais difícil é exatamente o Bahia conseguir ganhar do Atlético. Porque eu acho que, para mim, parece que foi do rebaixamento. Porque foi contra o Lanterna, já rebaixado. E você pressionou e não conseguiu fazer o gol, cara. É muito complicado. Você depende dos dois de cima de você para escapar e tal. Mas a gente já viu o Fluminense escapando em última rodada. Depois de ter 95% de chance de cair. Ainda mais esse campeonato maluco, é tudo possível. Pois é, tudo possível. Acredite nos seus sonhos, Bahia. Você consegue. Você é 10. Não duvido do seu potencial de escapar e rebaixar o Santos. Porque eu não duvido nada, tá? Enfim, você que vem do Vempechão, eu acho que dá para falar aqui também tudo o que eu queria. Eu repeti as mesmas coisas. Então, lá a gente volta amanhã. Corta aqui e joga lá, Eduardo. É, com a entrevista para o Rodrigo Marino, tá certo? É isso, tá? Nos vemos no próximo vídeo. Esse que tem nome de Santista, é Rodrigo Marinho, meu. Já está lá, perto da praia. Marino. Marino. Aí você estragou a piada, né? Tá vendo? Mas Marino é de Marina, que é de praia. Ele é irmão do Ted Boy, meu. Ted Boy Marino, é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Vim com Deus. Um beijão queijo. Até logo. E vou tentar esparecer a cabeça agora. Não vai acontecer nada. Você está fazendo graça aí.